Namastê! Ayurveda, Yoga e de outros de uma forma como você nunca viu antes. Senta, aproveita, que lá vem história. Namastê! Ascendentes de vento, ok? Então, a gente vai ter ascendente de Gêneos, Mitúmina. A gente vai ter ascendente de Libra, Tula. A gente vai ter ascendente de Aquário, Kumba, certo? E a gente vai ver o que acontece quando a gente põe, digamos assim, signos naturais de Kama em Dharma. Ok? Vocês estão vendo que vocês estão me sentindo acompanhado. Já não está... Com uma... Então... Vamos lá. No ascendente de Gêneos. O que é um Dharma de Gêneos? Empreender, criar, se divertir. Certo? Não levar a vida muito a sério. Seriedade não é uma coisa muito relacionada à Gêneos. Gêneos é um rastro meio infantil, no sentido de querer descobrir o mundo. Sabe quando a criança faz uns 6, 7 anos de idade? E já sente confiança de, tipo, correr para, tipo, ver o que acontece? Bate cabeça, não sei o que, etc. Mas está chegando ao máximo. É esse o Dharma dos Gêneos. É viver no mundo, sabe? Fazendo um monte de coisa, tendo um monte de brinquedo, cansando do que estava fazendo, mudando. Porque, sabe? Um Dharma de Gêneos, tudo que é muito permanente, não vai ser. Gêneos precisa de uma mudança. Gêneos precisa de um espaço da inovação, da criação, do empreendedorismo, de uma busca. Existe até, se cair um Júpiter ali em cima, pode ser um Gêneos mais que a busca vai ser uma busca espiritual. Mas a palavra busca ainda vai estar lá dentro. Certo? No geral, vai buscar coisas mais pragmáticas. O que é uma pessoa de Gêneos, no geral? Pessoa que trabalha ali com, vendendo capa de celular. Sabe? Tipo, está ali fazendo negócio, etc. Aquilo dali tem uma certa funcionalidade. Está desenvolvendo um aplicativo novo. Está fazendo um Windows para a vida. Muita pessoa que trabalha com informática, acaba tendo uma gente em Gêneos. Principalmente se tiver um rarco ali em cima, aí que quer ter um monte de ideia, vai trabalhar lá na Google, etc. Então, o Gêneos está muito relacionado a esse aspecto das artes como produtor de artes. Não exatamente como necessariamente o cantor. É aquele tipo de pessoa que se autoproduz. Se tiver um Vênus ali, ele meio que faz a produção do próprio disco, pinta, não sei o quê. Porque Gêneos é muito multifuncional. Então, o dharma do Gêneos é fazer de tudo um pouco, não ficar para sempre na mesma coisa e, se possível, experimentar o novo. Esse é o dharma dele. Certo? Olha só que dharma diferente do duárdion, né? Dharma duárdion é o quê? O dharma de um sagitariano. Entende? Pô, mas como é que eu vou fazer? Não importa, cara. Vai lá e faz. Para Cristo, vamos nessa. O que é um Arta de Gêneos? Peixes. Aí você fala assim, mas como é que peixes e gêmeos se complementam? É que essas pessoas... É uma coisa difícil, assim, de você ver. Vira e mexe o Arta dele e se dissolve. Por isso que uma pessoa de Gêneos, no geral, não vai ter uma vida muito estável em termos monetários. Porque ele está disposto ao bicho. É o dharma dele. E o signo que governa o Arta é um signo que é um signo moda de solução. Ele pode trabalhar com espiritualidade. E, digamos assim, ser um Deepak Chopra. Olha aqui o Deepak Chopra aqui. Não. Só que não necessariamente ele vai ser um luminário. Normalmente, pessoas de Gêneos, para não falir no meio do caminho algumas vezes, eles precisam ter os astros bem posicionados para proteger as casas. Entendem? Se você tem um Júpiter aqui protegendo o signo de peixe, isso vai ser muito diferente se, eventualmente, você tiver, sei lá, um queto aí. Aí o peixe vai pegar. Mas, assim, o ponto é que aqui a gente dá para ter uma noção. Imagina o Deepak Chopra aqui, de alguma forma. Como é que esse cara se diverte? Falando de filosofia. O Deepak Chopra. Sabe? Tipo, escrevendo sobre a Ayurveda, sobre cuidado com a saúde, sobre um mundo novo, etc. Ou sobre direito, ou sobre filosofia, ou sobre religião. Certo? Então, o Gênesis é aquele cara, assim, super não filosófico. Mas ele acaba namorando uma garota que, puta, aquela garota só quer falar, não exatamente de política, mas ela quer falar, sabe, de religião, ela estuda antropologia, ela faz sociologia. E como é que está em casa com um cara que trabalha com mercado de informática? Por que esse tipo de coisa acontece? Certo? É com o Eduardo e Mônica. Tipo o Eduardo e Mônica, certo? Só que, no caso do Eduardo e Mônica, ela era de leão. Não era de sagitário. Certo? Mas ele tinha 16. O Eduardo, ele é geminiano. Está comprovado que ele é. Se você olhar o Eduardo, ele é um perfeito geminiano. A Mônica, ela é um sagitário. Não, mas ela tem um quê de sagitário, assim, mas não é uma definição perfeita de sagitário. Aí, o que acontece? O regente, que é Júpiter, cai no signo de aquário. É por isso que dá essas combinações. Para você, de fato, ter essa coloração mesmo, vai ter que ter o regente do sagitário forte para que essas características aqui se vislumbrem. A gente não está falando de análise de mapa aqui, nesse momento, porque isso tem muitos aspectos que a gente tem que considerar. Isso é um setor, que a gente está lendo um capítulo da história, certo? E como é que ele tem, digamos, o autoconhecimento dele? Ele vai estudar a Eurveda. Aí, ele estuda porque ele está relacionado à saúde, ele está, digamos, perdendo cabelo, ele está com problema na pele, sei lá, tem alguma coisa no Mercúrio dele que não está funcionando bem, que é de gênesis. Aí, ele faz uma pesquisa extensa na internet sobre todos os tipos de medicina natural que existem, porque o signo de vez não está relacionado a isso. Aí, depois disso, ele filtra uns três grupos para análise. Vai ser a Eurveda, vai ser a medicina chinesa e vai ser a medicina xamânica. Aí, ele passa um tempo estudando isso, passaram cinco anos. Aí, ele chegou a uma conclusão que ele vai escolher o Eurveda. Aí, ele começa a segunda fase da pesquisa dele, que é qual é o Eurveda, qual é a vertente, qual é a escola, qual é o... Aí, depois ele fala assim, olha, eu estou te acompanhando no canal há uns dez anos. Mas, enquanto isso, eu estava estudando outras coisas também, mas, agora, eu acho que eu estou pronto para começar. Certo? É uma pessoa, assim, extremamente detalhista com o autoconhecimento dele. No geral, ele não expõe isso para fora. No geral, ele tem uma biblioteca ou qualquer coisa assim. Só daquele assunto. Sabe? Não é uma biblioteca, tipo, com um monte de coisa. Não. Ele é metódico naquilo dali. Ele tem uma prateleira, aí, se eu não for ficar, digamos, ocupando muito espaço, porque, às vezes, o gênero é meio leve, assim, eu não gosto muito de ficar carregando muito a biblioteca. Ele tem uma prateleira do tamanho fixo e os livros ele vai mudando no longo do tempo. Eu vou ver ele, satisfeito. É engraçado como isso caracteriza algumas pessoas, né? Porque a gente consegue enxergar como é que esse ascendente está funcionando. Certo? Isso significa que os ascendentes com signos de vento são ruins? Não, veja bem. É válido. Você vai falar que um Deepak Chopra, ele é ruim? Veja bem, não estou dizendo que o ascendente do Deepak Chopra é gêmeo. Mas caracteriza-se dessa forma como a gente está falando. Certo? Para a gente ver o mapa, a gente tem que ver onde estão todas as casas, onde estão todos os astros, onde estão todo um monte de coisa, certo? Mas como tipos ideais, ajuda a gente a ter um aprendizado. Libra. Qual é o Dharma do Libriano? Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita. Falou o Gonzaguinho, certo? Então, assim, uma pessoa com ascendente de Libra não está querendo ser o filho do Gonzagão. Não. Ele está querendo pegar o violão dele, ir lá para a agitação política. Não porque ele é um super político, mas porque ele sente que o povo, e assim, está todo mundo indo lá, sabe? Tipo, nessa vida, ela vai com uma manada. E ele está feliz de ser um artista. Como é que é um artista levando a outro musicista povo? O povo está, isso, né? Então, aí Libra, certo? Caetano Veloso, nem tanto, mas Gilberto Gil, cabe aí um pouco, certo? Mas Gonzaguinho foi o que apareceu aqui, vamos seguir com ele. Mas e a vida, e a vida o que é, diga lá, meu irmão? Ela é a batida em um coração, ela é uma doce ilusão, eu vou... Então, assim, em algum lugar, ele vai arranjar uma forma de se comunicar carismaticamente com as pessoas. Librianas têm muito uma capacidade de ver os sentimentos das pessoas e trabalhar com os sentimentos das pessoas. Logo, eles dão muitos artistas. Libra também é empresário, Libra também é comerciante, tá? Mas aí é uma outra parte do Libra. Porque o Libra, ele tem essas duas características. Quer dizer, ele tem esse aspecto mais empresário, conta na balanço, mercador de Veneza. E ele também tem um aspecto mais fruição. São dois lados do Veneza, ok? Mas, no geral, essa pessoa vai ter algum grau de capacidade empática com as pessoas. E ter uma capacidade de ganhar dinheiro com isso, certo? E perder também, porque depois vai se apaixonar. E não era para se apaixonar, sabe? Era para fazer conta com a cabeça de cima e não com a de baixo. Então, muitas vezes isso confunde o Libriano. E ele acaba, digamos assim, se envolvendo em redos emocionais que ele balança. A vida da Libra balança. Não dá para balançar e ficar o tempo todo equilibrado. É a busca do equilíbrio no desequilíbrio, certo? No outro, se o Libra está sempre calculando as coisas, ele mexe e entra como uma parceria com o casamento ou qualquer coisa. Assim como uma pessoa fala, não quero saber. Vai, agora. Mas não. Eu tenho que pensar sobre o assunto, tenho que fazer um cálculo, tenho que fazer um custo e benefício. E aqui, no outro, ele vai encontrar essa necessidade de se jogar de cabeça. Sem a possibilidade de calcular muito os prós e os contras. Ele provavelmente vai ser arrebatado numa paixão avassaladora, com o fogo do Ares. E você fala, puta, mas não tem nada a ver com a pessoa. Mora do outro lado do planeta. E aí o Libriano fica lá. Devo pedir ela em casamento? Não devo pedir ela em casamento. Aí quando você vê, ela está pulando pela janela dentro da casa da pessoa. Olha só, o papel está assinado. Eu falsifiquei a assinatura, mas agora você não tem mais escamatório. Vocês conseguem enxergar, assim, esses relacionamentos? Capricórnio. Capricórnio é um signo duro. Capricórnio não é um signo muito afim da espiritualidade. Capricórnio é um signo mais pragmático. Isso torna as pessoas Librianas pouco espiritualistas. Fato. Elas podem até fazer uma música, elas podem até ter alguma coisa disso. Mas aí é porque vai ter um Júpiter ali. Ou então porque o Saturno dele, que é o regente de Capricórnio, vai estar numa casa nova, que é uma casa espiritualista. Mas via de regra, isso não dá um mapa espiritualista. Dá um mapa materialista. Todos os assinantes de vento, no geral, dão um assinante de fruição. E fruição, no sentido, dificilmente é do tipo, vou ficar cantando badians a noite inteira e tomando caipirinha de gengibre com a... Como é que é o nome daquilo? O Bapasso. Pode acontecer. Mas no geral, vai usar sexo, drogas e rock'n'roll mesmo. Sem problema. Eu vi um filme recentemente. Do Alpatino, Danny Collins. Não sei se vocês já viram esse vídeo. É um vídeo, eu acho que, novo. Que ele faz a história de um mega super-star que é o Libra ali encarnado. Só que entra num processo de autoconhecimento. No momento em que ele recebe uma carta, 20 anos depois do John Lennon, falando alguma coisa do tipo. Nunca solte os seus princípios. E aí ele entra claramente num processo de autoconhecimento capricorniano. Onde ele vira pro filho que há 20 anos ainda não existia na vida do cara. E tipo, tinha fodido com a garota no backstage, etc. Ele fala, não, eu vim pra ficar. E você dá, dê seu jeito de aceitar isso. Uma frase capricorniana. Certo? Eu vim aqui consertar a merda que eu fiz. E você só tem uma escolha. Aceitar ou gostar. Aí você já escolhe o que você vai preferir. Como eu sou generoso, eu te dou dois. É assim que capricorniano negocia. Sabe? Ele não tem um papo muito agradável. Ele é pá! Aí você fala, pô, cadê a área de autoconhecimento? Mas era a forma dele, digamos assim, se conhecer. Tá? Aquário? Vivo? Sim? Ótimo. Aquário? Aquário? Ah, o signo mais viajandão do Zodíaco. E como o Dharma? Imagine all the people Living life and peace. You know? And they say, I'm a dreamer. But I'm not the only one. I hope someday you'll be mine. And the world will be as one. Porém, se relacionava com a Yoko Ono. Certo? Vamos chegar nela. Ixi! Ixi! Mas o ponto é que aquário é tipo assim. A utopia, ela é o dar. Se você tiver que levar um tiro no meio do caminho, não tem problema. Se você tiver que passar horas num laboratório pesquisando sobre a eletricidade, não tem problema. Certo? Mas alguma coisa nova vai existir. Essa alguma coisa nova vai ser o que vai dar sentido, vai ser o seto, vai ser o dever, vai ser o Dharma. Certo? Conseguem agora entender que Dharma não é necessariamente signo de fogo? Isso é muito importante porque muitas vezes a gente associa Dharma ao fogo, sem saber que Dharma não é isso. Mas tem um porquê de ser isso. Certo? Escorpião. O Arita. O John Lennon era um extremo porra louca. Enquanto que o McCartney era o virgem lá de ascendente, o John Lennon só queria fazer farra, assim. O cara não tinha a menor capacidade de ter um limite na vida. Certo? A não ser quando chegou uma outra pessoa e falou, olha só, aqui tem ordem, aqui tem lei, aqui tem poder. Você não vai fazer o que você quer o tempo todo, não. Ok. Imagine all the... Pelo menos vai ficar imaginando, sabe? Então, em Arita, as pessoas que têm signo de aquário, dificilmente vão ter um Arita estável. Porque, assim, escorpião é um dos lugares menos propensos a você ter algum ambiente estável, no zodíaco. Certo? Ele é inseguro. A não ser que você trabalhe com explosivos. Aí você, tipo, vai ser ou petróleo. Assim, alguma coisa que tenha relacionado com o signo de escorpião. Mas, no geral, a pessoa não vai ter um Arita, digamos assim, estável. Porque a Arita não é muito combinada com a Arita. A Arita é combinada ou mais com terra ou com vento. Leandro, a pessoa vai ter uma dificuldade, em certo sentido, de saber quem ela é. Ela só sabe quem ela é dentro de um conjunto. E o outro vai falar, não, você tem que ser alguém e não só em todo mundo. Quem é você, independente da sociedade? Então, esse signo de leão vai forjar nessa pessoa uma necessidade de ser um indivíduo separado do todo. Coisa que aquário não quer ser, em hipótese alguma. Mas aquilo vai existir de alguma forma na vida da pessoa. Ela não vai conseguir escapar. O descendente está aqui. Se o ascendente está aqui, o descendente está aqui. E se tem uma coisa que você não vai escapar, é do teu descendente, em um certo sentido. Sabe? Porque os teus sentidos, o teu Kama, vai ser atraído para aquilo. Tu amém? Vai estar voltada para encontrar aquele lugar. Naturalmente. Você, sem perceber, vai ser, opa, já era. A gente já foi lá. E Moksha? Touro? Você precisa de, não é exatamente a palavra disciplina. Você precisa de compromisso. Você precisa se manter no caminho. Não adianta você ficar indo de mestre espiritual, em mestre espiritual, em mestre espiritual. É quando o aquariano encontra o seu caminho. E ele sabe que ele vai perder todos os outros caminhos para ganhar algum caminho. E ele fala, ok, isso faz parte do meu processo de autoconhecimento. Porque na minha vida toda, eu só seguia essa história de ser todo mundo, etc. E uma hora eu fazia uma coisa que estava certa, outra hora eu mudava, tudo vento ali, né? Mas aqui não, é terra. E a terra mais estável de todas. Você vai seguir só um caminho, e é só por isso seguindo só um caminho, durante 20 anos. É que você vai conseguir encontrar alguma coisa. Mas é um lugar que é atrator para esse sistema. E é por isso que você vê, depois de muito tempo, normalmente esses aquarianos só encontram isso lá para o final da vida. A redenção num caminho onde ele se sente seguro. Ele parou de pular de galho em galho. Que é a frase que acontece muito com o aquariano. Que você pega o briefing dele, só os 10 primeiros anos da vida dele, que são 10 páginas. Você conhece aquelas pessoas? Já fez curso disso, já fez curso disso, já fez curso disso, já fez curso disso, já foi... Ou é gêmeos ou é cara. Entendeu? Não conhecem muitos desses? No geral, esses aquarianos vão ter esses 50 milhões de experiências, mas voltado ao coletivo. Esse daqui vai ter umas 50 milhões de experiências, mas voltado aos sentidos. Ok? Tamo junto até aqui? Fechamos o vento? Podemos ir para a água? Sim! Cursos ayurveda arroba gmail.com Entre em contato para marcar a sua palestra, curso e evento. Namastê. Fechamos o vento. Obrigado.